Senhoras e senhores, ouvintes da rádio CBN Vale do Iguaçu, muito boa tarde. A Central Brasileira de Notícias de Entrevista tem a satisfação de conversar com o empresário, o senhor Cláudio Zeiser, que é o sócio proprietário do supermercado Maclip e de outras atividades da indústria e comércio da nossa região. Meu caro empresário Cláudio Zeiser, vamos conhecer passo a passo das suas atividades até se consolidar no empresário de referência de Porto União da Vitória e região. Seja muito bem-vindo ao programa CBN Entrevista. Eu já quero lhe perguntar, seu cumprimento, o senhor acredita em milagres ou no trabalho? O que é gentileza? Boa tarde, professor Aluísio. Boa tarde, os ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Professor, acredito em milagres. Já fiz uma provocação para o senhor. É trabalho, né, professor? É muito trabalho. Acredito em Deus, mas trabalhando. Sim, acredito em Deus, mas o trabalho é fundamental para as coisas acontecerem. Muito bem. Senhor Cláudio, a satisfação é toda a nossa. A gente vai conhecer passo a passo, na sua caminhada, daquela pessoa que um dia sonhou ter o supermercado e hoje é uma realidade. Mas antes de nós entrarmos exatamente na questão do supermercado, dos seus empreendimentos como empresário, na parte comercial, industrial, nós pudemos conhecer um pouquinho mais de quem é Cláudio Zeiss, né? Sua origem, por gentileza. Gostar um pouco exatamente da sua família, dos seus pais. Fique à vontade. Então, Cláudio Zeiss, nascido em 25 de setembro de 1965, hoje vou completar esse mês 56 anos, né? E meu pai, Reinaldo Zeiss, minha mãe Florinda, Antônia Vieta Zeiss, somos de família de pequena propriedade rural, nascida em Porto União, aqui, Santa Catarina, e a gente veio nessa atividade aí de berço, né? A gente percebe que o senhor vem de uma família onde a atividade rural era clara. Então, nos fala, seu Cláudio, das suas primeiras atividades profissionais, mesmo no espaço da família, na atividade do campo, como é que foi a sua experiência até quando despertou esse interesse em ser um comerciante? Por gentileza, nos fala dessa trajetória das atividades profissionais. Então, a gente sempre trabalhou numa propriedade humilde e vinha sempre tendo bastante dificuldade nessa caminhada. Sempre fui dedicado, assim, a fazer um quintal, a limpar bem o jardim, a cortar a grama. E a gente veio crescendo, assim, com os pais, e chegou o momento de buscar outras alternativas, porque não tinha lugar para todo mundo na casa. Aí a gente buscou outros caminhos aí. É uma família de quantos irmãos? O senhor e mais quantos irmãos? Cinco irmãos. Eu e mais quatro. Então, já, chegou o momento que cada um tinha que procurar ser independente e passar a produzir. Mas toda essa experiência com os pais, do conhecimento como lidar com a terra, com as atividades, realmente recebeu esse legado do pai e da mãe e de toda a família? Sem dúvida. Uma batalha lá e a gente acabou indo para o comércio, sair, fazer uma atividade no comércio. Até na época, eu tinha 16 anos e tive uma oportunidade de ser de um emprego informal até. Aí a gente trabalhou por quatro anos nessa atividade, agropecuária, na verdade. E aí entrou lá, parrendo o chão e saiu de lá quase que um veterinário. Olha só. Então, essa atividade na agropecuária, ele deu condições, embasamento, para as atividades que hoje o senhor exerce com sucesso, que são os seus empreendimentos, tanto no comércio quanto na indústria. Exato. Sempre é um aprendiz, né? Então, foi o que eu gostaria de estar fazendo? Talvez não. Mas tudo que se faz, que traz conhecimento, que traz visão das coisas. Então, eu aproveitei esse momento para fazer o melhor que eu podia sempre. E isso foi me despertando outras situações, né? Saí desse emprego com quatro anos trabalhado, saí com 16, com 19, 20 anos, saí dessa empresa. E voltei para a atividade rural, novamente, para de onde a gente nasceu e se criou lá. Voltei para essa atividade, porque o pai até nesse momento tinha saído de casa. E eu voltei a cuidar das atividades rurais lá. Que daí eu utilizei de vários segmentos lá. Lidei com a galinha de postura, lidei com horta, lidei com gado leiteiro. Então, diversas atividades rurais. Até vassoura eu plantei. Opa! O senhor vai ter que esclarecer agora. Eu nunca vi que se planta vassoura. Eu estou imaginando aquela vassoura com o cabo e o senhor plantando. Plantar vassoura é boa, né? Muito bom, senhor. Mas todos esses produtos, inclusive a vassoura, o senhor colocado no comércio, ou tinha uma feira, como é que o senhor fazia essa distribuição daquela produção? E depois eu quero que o senhor esclareça e plantar vassoura. Como é que surge a ideia? Certo, professor. Aí começa a criatividade de alguém que tem visão, né? É. Então, assim, a galinha de postura por quê? Tinha um espaçozinho lá e eu aproveitei para a galinha de postura. A gente tinha os ovos e o que produzia e vendia no comércio. O quintal, a hortaliça, eu produzia e letra de dito nas casas. Nas casas e também na feira, feira livre. O leite vendia para a cooperativa, sabe? E assim foi. E a vassoura foi também uma oportunidade, um espaçozinho que eu tinha. E me surgiu o interesse por ver aquela e sementinha da vassoura de palha. Sim. Tem uma aquela e sementes que fica lá. Perfeito. A vassoura de palha eu acho que quase que todo mundo conhece. É tradicional, a vassoura de palha, né? Que vinha com aquela e sementes e me chamou a atenção aquela e sementes. Eu vou plantar uma sementinha dessa, sabe? Ah, começou através de uma vassoura que o senhor comprou, porque eu lembro quando criança que usava muito, né? Vai barro quintal, vai barré calçada. Exato. E essas vassouras vinham exatamente com as sementinhas. Partiu dali, né? Partiu dali, né? Aí plantei essas sementes, fui atrás de mais sementes e fiz lá um quadro lá dessa vassoura, que é um pé semelhante ao milho, semelhante ao sorgo, sabe? E é a vassoura, a vassoura de palha. Se quem quiser pesquisar a vassoura de palha, Google, vassoura de palha, vai ver lá. Pela primeira vez eu ouvi alguém falar que plantou vassoura. Agora entendi a maneira. E a vassoura não só... Porque aqui na região ninguém produz, talvez foi uma coisa inédita. Acredito que na região toda aqui foi inédito. São pequenas coisas que mostram exatamente a visão do empreendedor, daquele que observa o comércio, a indústria e existem lacunas. E foi uma das lacunas que o senhor preencheu muito bem na época. Certo. A gente sempre ia buscando alternativas, né? Sempre cuidando do que fazia, cuidando dos resultados e... Ou cuidando muito dele ou investindo muito bem. Por quê? Porque a dificuldade era tanta que qualquer moeda que você tinha, você valorizava isso, sabe? Então, a partir disso que eu acho que foi o sucesso dos nossos negócios, sabe? Sempre cuidando, não desperdiçando, fazendo o bem feito o melhor possível. Não que a gente acertou todas, mas procurava sempre acertar, sempre atender bem. E também a preocupação de fazer o bem feito foi gerando uma satisfação do cliente. Então, o nosso objetivo era gerar a satisfação do nosso cliente. Com que ele ficasse satisfeito com aquele produto que nós oferecia e isso gerava o sucesso do teu negócio, né? E com o atendimento. Porque o senhor é muito comunicativo, né, senhor Paulo? É uma pessoa, assim, fácil de conversar e conquistar, né? E me diz o seguinte, já tinha essa atividade, que o senhor saia lá do campo, fazia feira, fazia entrega, chegou a plantar vassoura, meio que bem explicado agora. E quando é que surgiu aquela ideia de ter um pequeno comércio? Porque quem olha hoje aqui o senhor instalado, sempre dá aquela impressão que o cara cai de paraquedas, pronto e acabado. O objetivo nosso aqui é mostrar, para que a pessoa realmente se torne vitorioso, ele tem que lutar. Não existem vitórias sem luta, né? Determinação, lugar, insistência, persistência. E até agora eu percebi exatamente isso do senhor. O senhor jamais baixou a cabeça e se tornou derrotado, né? Sempre insistindo. E como é que surgiu a oportunidade de ter um pequeno comércio fixo no lugar? Então foi assim, ainda voltando para a vassoura, que a semente lá que a gente plantou, cultivou, torceu a vassoura, colhi a vassoura, fiz a vassoura de palha, eu confeccionei ela e vendi também essas vassouras no comércio, sabe? E aquela vez não tinha essa informação toda que tem hoje, internet, o Google, que mostra tudo como você pode fazer, sabe? Então foi assim, meio que dando atenção para a coisa ali e aprendendo e fazendo, sabe? Fazendo e aprendendo. O comércio foi justamente nesse momento da vassoura que apareceu essa oportunidade. Eu na propriedade rural, a frente da minha propriedade, da nossa propriedade lá da família, era na frente de um comércio, sabe? E esse comércio, quem tocava era o amigo nosso, Marcos Márcio Beideza. Ele tinha marcado em São Cristóvão e foi para o bairro Fisiquim, por motivo que a esposa dele era a diretora do Colégio Nilo Pessanha, aonde que a nossa família doou terreno para a escola, parte do terreno da escola, doou terreno para a igreja, doou terreno para o centro comunitário do bairro. E nós, vizinhos, então, dessa comunidade toda, tinha esse comércio que o Marcos Márcio de Almeida foi tocar. Vendo a dificuldade e querendo voltar para o bairro São Gustavo, nós conhecidos, ele me ofereceu esse comércio para mim assumir, tocar lá, sabe? Inclusive, ele ofereceu para mim tocar esse comércio em nome da empresa dele, sabe? Sem alterar a razão social. Sem alterar. Para se der certo... Credibilidade, isso, hein? Para que se desse certo, eu continuaria, então, avisava ele para ele baixar a empresa dele e eu constituí a minha e se não desse certo, eu não gastaria nem tempo e dinheiro para acertar essa burocracia da empresa. Teria um prazo isso ou ficou em aberto? 15 dias, um mês, por ele disse assim, veja aí um mês, um mês e pouco, dois meses, o que você precisar e toma a decisão. Com 15 dias, eu avisei, Marcos, baixa lá a empresa que eu estou constituindo a nossa aqui. Foi fantástico. Pelo contrário, o Marcos foi um dia, você sentiu que daria para realmente ter um crescimento. Então, o Marcos fez algo assim que a gente chama hoje assim, de pai para filho? Qual a oportunidade? É difícil encontrar alguém assim? Conheci o Marcos nessa oportunidade de ele estar no... e a esposa dele ser a diretora do colégio. Aí conheci ele lá, a gente ficou conhecido de frente, né? E ele acabou gerando essa oportunidade para nós, é uma coisa que a gente agradece toda a vida, sabe, pela oportunidade que ter, aceitou essa oportunidade, correspondeu com ela, sabe, abrimos a nossa empresa, botei lá em armazenzinho pequeno, sabe, de vender cerveja no balcão, de vender um martelinho de cachaça no balcão, sabe? Aí eu coloquei lá um freezerzinho para ter lá um PPC, um pé, pescoço e cabeça de galinha, como se chamava antigamente, né? E também fiz umas prateleiras, comprei umas tábuas na fábrica, fiz umas prateleiras e botei umas hortaliças lá, que eu mesmo cultivava na época ainda, e era da nossa propriedade. Botei lá umas hortifruti também, lá na prateleirinha, e aí toquei, aí foi o início do comércio. Muito bem. Seu Cláudio, eu quero saber, com certeza, o público também já está curioso de saber quando que surgiu a ideia de supermercado. Você teve sócio ou teve sócio? Certo. Então, primeiro, depois desse armazém, que foi seis meses esse armazém, eu consegui um barracãozinho no próprio bairro de Sikin, de lá, 150 metros quadrados do Rafael Vichuk, tá? Deusita Vichuk, filha dele e irmãos deles lá. Consegui esse barracãozinho e, como armazém, a gente tinha ficado pequenininho, seis mesas, eu botei o... Por favor, hein? Eu já procurei mais espaço, sabe? A ideia era ficar ali no balcão e atender melhor a população. Aluguei deles um barracãozinho de 150 metros quadrados, botei lá o mercadinho, sabe? Aí nesse mercadinho, tocamos nos seis anos nesse mercadinho, sabe? Então, foi consequência, então, do começo, mercadinho, a preocupação de satisfazer o cliente e foi crescendo meio que naturalmente, sabe? Foi sem planejamento, vamos dizer assim. Foi no sentido de você, do teu compromisso de querer atender melhor todo dia, sabe? Então, foi um crescimento, isso, foi um crescimento meio que natural da coisa, procurando atender melhor sempre, tá? Então, no Vichuk, fiquei mais seis anos de mercadinho lá, que entrou, quando entramos, entramos com as pontas de gôndola, assim, três latinhas de Nescau e as parqueleiras cheias de papel higiênico pra tapar o buraco, né? O bote do barato tava cheio de atividade, né? E daí fomos, tocamos lá, um, dois, três, quatro, cinco anos, seis anos, quando deu seis anos, saímos de lá. No começo era tão difícil ter um pouquinho de mercadoria e quando saímos de lá, nós já calçava o forro com as pilhas de produto que nós descarregava, arroz, trigo, açúcar, óleo. Saiu com estoque maravilhoso, sabe? Maravilhoso, sabe? Do pisotestos lá de mercadoria. Sem papel higiênico, né? Sem papel higiênico. Aí, com seis anos, eu tinha comprado terreno lá no bairro e iria construir lá, sede própria, tá? Nesse momento surgiu a oportunidade de conversar com o Pedro sempre, porque nós era cunhado, ele é casado com a minha irmã, era, né? E a gente trocou ideia, pra quê? Pra não fazer junto, somando as forças. Aí, no primeiro momento, até foi meio que descartado, mas a gente refletiu melhor sobre isso e acabou fazendo junto, sabe? Nós tínhamos mais ou menos as mesmas atividades, eu, propriedade rural lá, o Pedro, propriedade rural aqui, e unimos as forças e começamos a construir o Macliffe, sabe? Que é terreninho aqui. Ah, tinha um pequeno terreno aqui. Tinha um pequeno terreno aqui, que era do Pedro. Aí nós acertamos isso e construímos junto. E construímos em 92 e em dezembro de 93 inauguramos o Macliffe. Eu e o Pedro, sócios, então, iguais, começamos o Macliffe aqui e hoje já faz dezembro, agora fecha 28 anos de Macliffe. 28 anos na existência do Macliffe. De Macliffe. E está exatamente nesse grande potencial aqui. Uma coisa que me chama a atenção, seu Claudio, e é importante a gente comentar, é esse respeito e credibilidade. Os senhores, por mais que tinham um elo parentesco na época, na sociedade, hoje cada um tem suas atividades, mas o respeito com o sócio realmente é exemplar aqui. Uma sociedade que deu tão certo, porque hoje o Pedro comanda a leiteria. E aí eu fiquei sabendo de que o senhor também, mais tarde, foi convidado para ser sócio na leiteria. Confere essa informação? Confere. Então, a gente começou sócio no Macliffe, ficou tocando junto o negócio por uns dois anos. O Pedro saiu para candidato a prefeito do município, depois a deputada, depois a prefeita do... Ele foi para a área política, administradora aí no município, mas continuou sendo sócio da empresa aqui por vários anos, sabe? E eu tocando os negócios aqui, ele tocando as atividades dele lá, sabe? Pública, né? Sei lá. Com, não sei direito, a época, 10, 12 anos de empresa, e o Pedro queria ir para outra atividade, no lugar do leiteiro, na propriedade rural dele lá, e aí a gente negociou a parte dele aqui no mercado, eu adquirindo, então, a parte dele. Como você falou, sempre fomos bons sócios, sempre ao respeito, e foi dando certo, até que a gente se desfez para cada um seguir o seu ramo. Eu continuei seguindo aqui, comprando terreninho, comprando mais um terreninho. E foi ampliando o espaço, né? E foi ampliando, daquela forma que eu falei do início lá, de forma meio que natural, na forma dentro do possível, e com a preocupação de atender sempre melhor. Aí a gente veio crescendo meio que naturalmente, assim, sem muito planejamento, sabe? Entendeu que o senhor sentiu que está à frente aqui do trabalho, né? E por muitas vezes, as pessoas até viam o senhor ali, as frutas, ajeitando para a pedeira, aí perguntavam se o senhor Pedro está aí ou não, né? Porque o senhor dono estava aí, né? Não esconda essa curiosidade, porque pela sua simplicidade, a sua facilidade de comunicação, o senhor nunca caracterizou ser o dono, o proprietário. Mas ele tinha que estar envolvido nessa filosofia de trabalho, bem comungada pelos seus funcionários, né? E, enfim, por muitas vezes o pessoal achava que o senhor era um funcionário e não proprietário. Confere essa história? Isso aconteceu várias vezes, assim, sabe? Até fornecedor, cliente, sempre imaginou, assim, que era o funcionário do supermercado. Até algumas, em algumas, em algumas vezes aconteceu de, a pessoa perguntou, está aqui ainda? Ainda está aí no Maclívia, sabe? Não se aposentou, sabe? Vai ficar aí até quando, sabe? As coisas viram piada, né? Imaginando, assim, que a gente era um contratado para tocar o negócio, sabe? E não imaginando que a gente era sócio do negócio e, hoje, depois, até passei a ser proprietário único do negócio aqui, né? Isso é dedicação e trabalho. Super interessante. E, no caso, essa questão, assim, desse desenvolvimento rápido do supermercado, o senhor investiu muito em propaganda, em marketing. Qual é o segredo nesse sentido, senhor Cláudio? Porque, ó, a conversão que o senhor não teve, o senhor é uma pessoa comunicativa, realmente de fácil assistibilidade e, enfim, está aqui dentro do mercado, correndo todas as contas. Nos fale desse investimento em propaganda. Como é que ocorreu? O cliente sempre gosta de ver a gente na empresa, né? E, hoje, sim, o pessoal, se eu estou aqui, o 80% das pessoas que entram aqui tem o prazer de cumprimentar. E a gente também, né? Isso foi a maior propaganda, Ted. A gente está aqui junto, preocupado com o negócio e dando atenção para ele, sabe? De se sentir bem em casa e confiante na empresa que compra, né? Qualquer reclamação, sabe a quem recorrer, caso não for fácil de resolver. A propaganda, a gente sempre foi bem, 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 bem humilde nas propagandas, assim. Teve um crescimento bom, teve, mas não foi sim de um dia para o outro. Nós estamos aí 28 anos de empresa, né? Vamos dizer assim. Então, foi a preocupação mesmo, a propaganda sempre uma coisa ou outra tinha. Nós usávamos muito o panfleto das ofertas, levando o nome da empresa e tal, a Kombi, som na Kombi, procurando passar o que a gente oferecia para os clientes, sabe? E foi dessa maneira, então, que veio evoluindo. A preocupação de estar investindo sempre no negócio e isso fazendo a diferença ao longo do tempo, né? O senhor atribui exatamente essa sua ação direto com o cliente, o respeito para o cliente e, no entanto, é tão verdade que o próprio cliente queria falar com o patrão e perguntava para o senhor. Onde estava o patrão? Ainda continua trabalhando aí. O senhor atribui esse desenvolvimento comercial e industrial devido a essa filosofia aplicada que o patrão tem que estar envolvido? Porque o senhor, pelo que me falou, das seis da manhã até as 22 horas, está freando um pouco agora, está segurando um pouco mais, né? O senhor atribui essa dação ao resultado positivo do seu comércio e indústria? Tem que atribuir a tudo um pouco, né? A essa situação também, né? Há mais de 20 anos, 25 anos, eu abria a loja e eu fechava a loja. Eu que abria a porta e eu fechava a porta. Então, eu comprava, eu precificava, eu fazia o financeiro, eu fazia meio tudo, claro, com apoio... Batia a bola, corria para a cabeça, fazer o... Mais ou menos assim, sabe? Tinha nossa equipe? Claro que tinha, tem que atribuir, claro, é a nossa equipe também, a equipe de funcionários, sabe? Os colaboradores, a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Então, a nossa equipe sempre foi muito envolvida, assim, sabe? Nós sempre envolvemos muito a nossa equipe para trazer melhores condições de trabalho, melhores até salário e ambiente bom de se trabalhar, né? Que é a casa, a segunda casa do trabalhador é a empresa, né? Às vezes passa mais tempo na empresa até do que na própria casa, né? É verdade. Muito bem. Eu sei que o senhor com certeza tem projetos, né? Ideias, né? De expansão em todos os sentidos. O senhor tem o Bruno, que é seu filho. O senhor já está preparando ele para herdar a atividade, está fazendo treinamento, quer dar continuidade aos empreendimentos. O que o senhor pensa, pô, em muitos empresários que não contam os projetos futuros, né? Porque a concorrência é grande, né, seu Cláudio? Mas existem projetos envolvendo o seu sucessor aqui nos empreendimentos. Verdade, nós estamos aí com ele, eu tenho um filho só, o Bruno, e ele está preparado já para começar a ajudar aqui na empresa, sabe? E temos projetos, sim, temos projetos aqui, tanto para a empresa aqui, de crescimento aqui, de estruturar melhor, para conseguir atender melhor como você. Tem sete chaves aí, por enquanto? E também tem alguns outros projetos aí, alguns outros, até atividades que estamos analisando, estudando, a gente adquiriu terreno já para conseguir desenvolver esses projetos. Mas logo, logo, eu acho que tem novidade aí para a nossa sociedade, para a nossa comunidade aqui do bairro, principalmente, né? Muito bem. Seu Cláudio, nós já estamos estourando o tempo, minha chefia vai me puxar a orelha, né? Mas eu preciso saber do senhor, se alguém me procurasse, né? Seu Cláudio, eu sou um homem realmente vitorioso, como diz a Nagir, é de sucesso, eu não gosto muito de se falar de sucesso, e sucesso é meio passageiro, tem que ser perente. Qual é a orientação que o senhor te daria para eu iniciar uma nova atividade? O que o senhor diria a essa pessoa? Mas assim, em 30 segundos. É, é... Regaçar as mangas, né? E a luta, né? Bastante persistência, conhecimento no que for fazer, sabe? Se envolver, bastante comprometimento, sabe? Não existe nada que venha à toa, não existe sorte, existe trabalho, sabe? Tem que se doar, tem que se dedicar, sabe? E o resultado também não é de um dia para o outro, o resultado... Quem espera o resultado de imediato, abre a empresa e seis meses depois, fecha a empresa, sabe? O resultado é de estrutura, é de conquista, é de confiança, é de... Isso que vai te trazer um know-how para você ter um lado melhor e tocar os negócios para frente. O senhor me falou aquele dia, que eu vim conversar com o senhor, sobre persistência. E o senhor lembrou que até que Thomas Edson, né, não acertou a lâmpada na primeira experiência. Se não me engano, acho que 1.200 vezes, o senhor falou que mais de 1.000 vezes. Então, diríamos que o senhor, assim, pegou essa filosofia de insistência, persistência do Thomas Edson, até que fez funcionar a lâmpada. Foi mais ou menos assim, sabe? E quando eu pego alguma coisa, eu sou muito persistente, sabe? Eu não desisto na primeira nem na segunda, sabe? Femoso, mas um objetivo bom. Tipo assim, se a gente tiver até quase que com problemas financeiros, vamos dizer assim, eu não desisto do negócio e sim, persisto, ver aonde que está errado para acertar e ter sucesso no negócio. Porque eu digo que nada pode dar errado, sabe? Então, se esse negócio se sustenta, então não existiria, né? Então, plantar vassoura é um negócio de sucesso bem feito. Plantar horta é um negócio de sucesso. Qualquer atividade que você for fazer é um negócio de sucesso. Qualquer coisa que você for fazer, faça bem feito e vai ser o sucesso do teu negócio, sabe? Persistência. Colherá frutos. Sr. Cláudio, em nome de toda a nossa equipe da CBN, agradecemos sua marcante presença e importante e esta bela história de um vencedor. Por gentileza, deixe uma mensagem aos ouvintes da CBN. Então, essa mensagem é de agradecimento mesmo. Agradecer a nossa equipe, agradecer as nossas origens lá, né? De onde veio, as oportunidades que foram aparecendo para nós. Ao cliente que acreditou na nossa empresa aqui, sabe? E que podem continuar acreditando que a gente sempre vai fazer, sim, o melhor para atender. E esse é o nosso objetivo, essa é a nossa satisfação, sabe? É gerar a satisfação no cliente. Nem é tanto pelo resultado, é para você atender. E a partir, o resultado é consequência. É consequência das boas ações que você faz para a comunidade, para a nossa equipe, para as pessoas, né? Então, agradeço aí e muito obrigado ao professor Aloysio, muito obrigado à equipe aí pela oportunidade da entrevista e conseguir contar um pouco da nossa história aí para a população, para a nossa comunidade, que muitas vezes muitos conhecem, a gente não conhece ou não sabe de onde veio. Então, hoje ficou sabendo aí quem é Cláudio Zeiser. Muito obrigado. Se ver a entrevista, retorna quarta-feira que vem com um novo convidado. Até lá.